Quem é esse homem? Sim, quem é esse homem que estava com você? O rosteiro que salvou minha vida. Não há dúvidas, esse homem é um hebreu. Boan se irrita com a atitude de Ruth. Arauto e Tileia se elogiam. Iru e Melina são capturados pelos soldados de Ai. Ayude desconfia da aproximação de Acã e Mara. Camir diz que Iru é um hebreu. Iru é preso. Ruth e Tirda conversam sobre a vida de casadas. Sama desabafa com Inês. Acã acusa Raabe de esconder uma estrangeira. Josué diz que já sabe. Triste, Melina se arruma para o casamento. Najara se surpreende ao ver Melina de volta. Raabe e Mila ficam tristes com a partida de Orias. Noemi diz que está muito preocupada com Iru. Lá ela lembra Elidade sobre a gravidez de Livana. Rune se irrita com Livana e manda ela ir embora. Laís conhece Noemi e Akza. Caleb não se sente bem com a presença da moça. Mara diz para Jéssica que elas devem se reunir com os outros para expulsar os estrangeiros do acampamento. Raabe cuida da mulher. Jéssica, Mara e outros chegam fazendo escândalo. Eloi chega e agradece Raabe por acolher a mulher. Mara e Jéssica ficam sem jeito. Josué inicia o julgamento de Tobias. Leia se mete e diz que ninguém tem provas contra o filho dela.